É assim que começa, é assim que começa Calma, deixa eu falar uma coisa aqui Falta, você sempre tem alguma ideia Deixa eu chegar perto Já dá seu like, já dá Olha Já dá o like, agora, agora dá o like Dá o like porque a Carol pediu, quando a Carol pede você tem que dar o like Você Carol, sério, eu te vejo e eu só consigo ficar alegre Fala pessoal, faz quanto tempo que você conhece o Bruno? 11 anos de amizade, eu e a Carolina Ah, é verdade Digo mais, eu e a Gabriela estamos predestinados a nos conhecer Eu, Gabriela e Guilherme Giovanone, por quê? Porque participei do vídeo Isso que eu quero falar Nunca fui convidado para o casamento, mas participei do vídeo, viu Gabriela? E o Guilherme Você não conhecia eles Não conhecia, mas participei do vídeo do chá de cozinha Do chá de cozinha, porque desde lá eu já editava Desde lá, é verdade Desde lá, eu já ficava na frente das câmeras A Carol já estava editando e dirigindo já Porque ela falou, eu preciso de você porque eu vou dirigir um negócio e editar Eu falei, tá bom Nunca vamos mostrar esse vídeo, né? Ou vamos Não, nunca, desnecessário Olha, eu vou falar uma coisa para vocês Olha, vou falar que se essa rodada tiver mais de 2 mil likes e mais de 15 mil views É, aí mais de 15 mil views Eu posto no meu stories Vamos começar a rodada NBA então Começando com Houston Rockets vs San Antonio Spurs Esse jogo eu até queria falar desse jogo Eu comentei na última rodada para vocês assistirem Só que esse jogo, nada mais, nada menos Houston passou o trator no Spurs e acabou o jogo Foi isso, Carol Mas por que eu estou falando desse jogo? O Spurs saiu da zona de classificação dos playoffs Eu queria que você fizesse uma cara de surpresa Sabe que nada me surpreende Nada mais surpreende, é, Carol Desde a temporada 96, 97 O Spurs não fica fora dos playoffs Ou seja, 20 anos Calma, tem quantos joguinhos aí? 13 jogos? 14 jogos Nesses 20 anos, 5 títulos para a conta E aí, faltam 14 jogos para o final da temporada regular E esses 14 jogos não são Ah, 14 jogos, um é contra o Brooklyn O outro é contra o Atlanta Não Esses 14 jogos tem confronto direto com o Pelicans Confronto direto contra o Minnesota Tem Golden State Tem Houston Não está simples Tem o Ta-Jazz, confronto direto com o Ta-Jazz Está fora, por enquanto, dos playoffs Está em nono Então, muito cuidado, San Antonio Spurs Vamos falar do quê? De recordes Vamos falar do quê? De triplo-duplo Quando se fala triplo-duplo, qual o nome que vem à cabeça, Carol? Westbrook Westbrook Palmas para o Westbrook Conseguiu seu centésimo triplo-duplo Ele está agora em quarto no ranking geral de triplo-duplos De quem fez mais triplo-duplos na história da NBA Ele está atrás apenas de Oscar Robertson com 181 João da Magia com 138 E Jason, Jason, Jason Kidd Jason Kidd com 107 Ele está com seu centésimo Provavelmente ele vai passar o Jason Kidd Magic Johnson, eu acho que ele passa também Agora, Oscar Robertson tem 81 Tem bastante Será que ele passa? Será que ele vira o número 1? É que triplo-duplo não é uma coisa comum Tanto eu vou usar um exemplo muito bom Lebron James contra o Phoenix Suns Foi o jogo de ontem Ele fez seu décimo quarto triplo-duplo nessa temporada Foi o seu maior número de triplo-duplos em uma temporada Ele nunca tinha feito isso Bateu o recorde da carreira dele Ou seja, se o Lebron James Que é o Lebron James Só fez 14 triplos-duplos em uma temporada E o recorde dele Será que o Westbrook vai bater 81 ainda? Esse é um bom exemplo Então não é tão simples assim Mas eu acredito que até o segundo dessa lista Ele vai virar Parabéns o Westbrook Ninguém achava mais que isso ia acontecer Na história da NBA E você fez isso acontecer Outra história, Carol Denver Nuggets está fazendo Seu 50º aniversário de temporadas E o que eles resolveram fazer? Uma campanha para mostrar O top 50 jogadores Que passaram por Denver Nuggets E sabe quem está nessa lista? Foda-se o Westbrook Foda-se o Carmelo Anthony Que já passou por lá Foda-se o Caralho A4 Que já passou por lá Trigésimo O trigésimo dessa lista Que eu acho que não deveria estar É em trigésimo Poderia estar nos 10 No top 10 Quissá no top 5 Se chama Nenê Hilário, Carol Passo para o Nenê Hilário Para quem não sabe a história do Nenê Hilário Se você acha que ele só mitou agora Ele só está mitando agora No Houston Rockets Acompanhe a trajetória dele Lá no Denver Nuggets Só para dados Ele jogou 10 temporadas Ele teve uma média de 12.4 pontos Foram 555 jogos Sendo 451 como titular Uma média de 29.6 minutos Eu estou uma enciclopédia hoje Assiste, é sério Se você nunca viu os jogos do Nenê No Denver Nuggets Digita lá Nenê Denver Nuggets E aí você assiste a porrada de vídeo Você vai ver como ele era monstro Um outro dado muito importante do Nenê Que eu não comentei É que ele chegou Em uma final da conferência Oeste Só que eles foram derrotados Pelo Lakers Por 4 a 2 E eu acho que esse ano Você vai ter essa primeira vitória De conferência, Nenê O pessoal me perguntou Para que time que eu torço Tiquitito, né Mas Esse ano eu vou torcer muito Para o Houston ganhar Um beijo, tá Vavo Vavo fica muito feliz Com isso eu torcendo Você não conhece o Vavo Youtube.com Barra Buncha calaca Muito bom o canal do Vavo Tem umas informações bem legais A vida do Celtics Está complicada, Carol Celtics joga hoje Contra o Wizards E Eles tem 6 jogadores Lesionados Brown Gordon Hayward Al Horford Kyrie Irving Smart E Taitan É complicado E está perto dos play-offs Ou seja, agora É a hora que os atletas Têm que começar Engatar a quarta Porque vai chegar nos play-offs Tem que engatar a quinta E arrepiar Então o Celtics precisa Que esses jogadores voltem Kyrie Irving aí Ninguém sabe como ele está Não sabe se a lesão dele Vai prejudicar muito Se é só uma coisinha rápida Celtics Estamos de olho em você Toronto Fica feliz com essa notícia Eu quero fazer a introdução aqui Eu tenho dois tópicos ainda Para comentar Mas eu quero adiantar Que eu tenho uma notícia triste Que pegou no meu coração Fiquei um pouco chateado Eu acho que nos faz isso com amigos Vou falar daqui a pouco Enquanto isso Qual jogo você tem que assistir Antes do próximo rodado da NBA Você tem que assistir Spurs e Pelicans Que vai passar amanhã Porque como eu disse Jogo valendo a vida É aquele jogo que vale mesmo a coca Aquele jogo que você coloca o Gatorade Está fazendo a aposta do Gatorade Está fazendo a coca com seus amigos Assista Vai passar na Vivo Ou no League Pass Se você tem um dos dois Você está feliz Se você não tem Adquira um dos dois Próximo tópico Playoffs Estamos próximos Ao fim da temporada regular 2017 e 2018 Provavelmente ali Dia 2, dia 3 de abril Termina A temporada regular E começa o que? O que? A gente gosta de ver Que é o sangue comendo Que é playoffs O que aconteceu? Se você assistiu O último rodado da NBA Você está ligado Que do terceiro ao décimo Colocado Está tudo embolado Certo? Não é à toa Que o seu Antônio Spurs Está indo Eu vou comentar aqui O que aconteceu Como é que estão as posições Portland e Oklahoma Terceiro e quarto Estão com 41 vitórias A diferença é que o Portland Tem 26 derrotas E o Oklahoma tem 29 O Oklahoma ganhou As duas últimas partidas E deu aquela subidinha Aquele upgrade O Pelicans Está com 39 vitórias E 28 derrotas O Minnesota Que vem abaixo Com 40 vitórias E 29 A diferença é que o Pelicans Tem jogo a menos Por isso ele está na frente Do Minnesota Clippers entrou Olha só rapaz Eu disse que o Clippers Não abre os playoffs Mas o Clippers está aqui Sabe quem entrou também? Agora O Tadess Raulzinho Está lesionado Torcemos para que volte logo Disseram que é só duas semanas Volta logo Raulzinho Queremos você nos playoffs E aí fora dos playoffs Nós temos Spurs e Denver Eles estavam na zona de classificação Quando eu falei No último rodado Agora eles estão fora Só que a diferença Ainda é de dois jogos Dois, três jogos Ou seja 14 partidas Dois, três jogos Se você fizer um cálculo Aqui de probabilidade Isso aí dá uma média De 25% Só de probabilidade De acontecer alguma coisa Mentira Quero dizer que tem Poucos jogos E uma diferença Pequena Então qualquer deslize Te coloca Ou tira você dos playoffs Beleza? O resto está fora Do outro lado Eu não vou falar Conferência Leste Não tem nenhuma novidade Os playoffs Está tudo igual São esses oito Que já estão Aqui esses oito Vão para os playoffs Eles vão ficar brigando Entre eles Disputa de posição Provavelmente Raptors vai ficar em primeiro Celtics em segundo O resto Vai tudo brigar ainda Eu disse que eu tinha Uma notícia triste Para dar aqui Para vocês E Não é notícia triste Eu acho complicado Eu falar A notícia triste É mais eu acho Que o sentimento Sabe? Eu acho que nessa vida Você constrói amizades Quando eu constroi amizade Com o Chuazeiro Eu respeito vocês Eu encontro vocês na rua Troco ideia com vocês A gente interage E é a mesma coisa Que eu tenho É a mesma coisa Que eu tenho com o Curry Sabe? A gente se encontrou No Oscar Game Do ano passado Tivemos momentos Tivemos momentos E Vai fazer 30 anos E ele Coemorou Puta festa Nem ficou convidado Queria estar lá Coemorando com ele Tudo bem, né? Vida que segue Porque tinha Para o Amor Lá cantando Tava Clay Thompson Tava Kevinho Kevinho A gente tem um relacionamento Que eu brinco muito com ele É Eu Eu olho para ele Eu falo Você acredita? E ele me responde Kevinho I believe Kevinho É Kevinho Durão Para quem não sabe Vou me recompor Para finalizar O rodado NB Para vocês Então se Se você ficou Comovido com essa história Se você é realmente Chuazeiro E sabe Sentiu o meu drama Que Você Sentiu parte Desse momento Vai lá Na última foto Do Instagram Do Curry Marca o canal Chuá E coloca a hashtag Chama o Tiquitito Por favor Faz essa Tá Obrigado viu Amo vocês Vou finalizar a rodada Eu não vou falar para vocês Dar like Porque a Carol já falou no início Então se você não deu no início Você tem a oportunidade De dar agora Além disso Se você que é novo Se inscreva no canal Assiste uns 3x3 aqui A Carol vai colocar Playlist de 3x3 Assiste Tem 3x3 para caralho Se você nunca assistiu nenhum 3x3 Se você já assistiu Assiste de novo Aí beleza Compartilha para seus amiguinhos Vamos mandar no Whatsapp Vamos mandar para o Whatsapp Vamos mandar para seus amiguinhos No Whatsapp Pega o link aqui embaixo No negócio de compartilhar O negócio que você aperta aqui Se você estiver assistindo Pelo mobile Pelo celular Pelo smartphone Você clica aqui Você pode compartilhar No Whatsapp Beleza Então é isso Muito obrigado Nós voltamos Sexta-feira Carol Sexta-feira Talvez com convidado Talvez sem convidado Não sabemos Depende do meu horário Depende da disponibilidade De todo mundo Depende da Carol Com os gays digitais Maravilhosos vídeos Que vocês adoram Um beijo Amo todos vocês